Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Antes de continuar a cobrir o conteúdo de hoje, cara, quero falar pra você que quer assistir a todos os jogos da Bundesliga de forma ao vivo e gratuita. Baixe o aplicativo OneFootball, é de graça pra você que quiser fazer o download, selecionar o seu time de coração, ficar por dentro de todas as notícias do seu time de coração. Ainda assistiu Jogos da Bundesliga ao vivo e de graça? Basta apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui do lado ou clicar no primeiro link da descrição, fechou? Cara, vamos começar então a cobrir o conteúdo de hoje, velho. A cada dia que passa aqui, a EA manda menos coisas, né? Hoje a EA mandou um 92 mais Icon Moments Player Pick. Esse DME chegou por 8 resoluções, cara. Eu acho que pra altura que a gente tá vivendo do jogo, a EA, né, o elenco 86, 8 elencos. Eu acho que já tá na hora da EA liberar a mãozinha, abrir a mãozinha e falar assim, cara, vamos mandar ali uns, um elenco 88, um elenco 86. 8 elencos é chato pra caramba pra fazer. Eu acho que pra quem quiser fazer, mano, sei lá, tá ligado? Faz logo o DME de Icon aí que vocês querem fazer. A gente tem os melhores aí, tem DME do Pelé, tem DME do Ronaldo, tem DME do Ronaldinho. Eu acho que não tem necessidade de fazer mais garantia de Icon, né? Só fica mandando isso aqui diariamente pra existir um conteúdo às 14 horas, né? Tirando isso aqui, rapaziada, a EA apresentou os overais de mais alguns jogadores. E aí eu quero mostrar alguns pra vocês. E amanhã cedinho tem outro vídeo falando justamente desse rebalanceamento de overais da EA. Olha só, eu quero mostrar pra vocês alguns jogadores do Paris Saint-Germain. O Marquinhos ganhou um baita up de velocidade. Essa carta aqui com certeza vai ser muito meta no FIFA 22. Dá uma olhada nessa carta, não mostra ainda os stats, né? Porque não vai mostrar, mas essa carta com sombra ou com âncora, espetacular. Outro jogador aqui que na minha opinião faz mais sentido pra compor a zaga é o Kimpembe, que também tá bem interessante. Até mais interessante, na minha opinião, do que o Sérgio Ramos, galera. Porque o overall aqui às vezes não faz tanta diferença, né? Que o cara tem 70 só de velocidade. Então pra mim o Kimpembe é bem mais agradável. Mas acho que o que mais me chamou atenção aqui, cara, é isso aqui, ó. O Sancho teve um novo down na sua velocidade. O Sancho agora corre 81, mano. Caraca, velho, por que que o Sancho corre menos? Eu particularmente pensei que a EA ia aumentar a velocidade dele por chegar na Premier League, mas ao que parece ela quer rebalancear o game pra não ficar tão apelão o jogador que corre. Mas aí o Sancho correu 81 e o Di Maria correu 83. Beleza, né? O Di Maria aqui acabou a velocidade. Dá até pra gente comparar aqui. Será que dá pra ver o Di Maria aqui ainda no FIFA 21? Acho que dá, ó. O Di Maria correu 83 e chutava 81, né? Esse aqui, né? Ficou igual, né? Não mudou muita coisa não, né? Manteve. O Di Maria manteve. Aí você quer me falar que o Di Maria, com 33 anos... Beleza, a idade não quer dizer muito, né? E tal. Mas o Di Maria com a Maica e o Sancho, gente? Pois sim, o Sancho não podia pelo menos manter aqui os 83 de velocidade também? Será que não? Porque já era ruim, né? 83 de velocidade. Com 81 ele é o novo Bernard Silva. Não sei se o Bernard Silva já tá aqui. Agora, pra quem não tá ligado, o Bernard Silva é meio. Mas o Sancho é o novo Bernard Silva, mano. Olha o que pra você ver. O Bernard Silva. É isso aqui, ó. E agora o Bernard Silva é meio, né? No FIFA 22. Mas, assim, eu achei algumas mudanças da EA meio erradas, cara. Além disso, a gente teve alguns jogadores revelados também do Real Madrid. Tivemos aqui... Vamos colocar aqui nos mais populares, que a gente consegue ver todos, ó. Teve o Hakimi, que veio legal. Vamos ver mais. Tem alguns jogadores da Liga do México, né? Não quer dizer nada. O Di Alô aqui pra início de time legal. Esse cara aqui é até interessante. Esse Rodrigues, ó. Correndo 88, chutando 80. Não sei quanto de perna, quanto de drible que ele tem. Tem aqui o Rafael Carioca pra Timberra. O Evers, tem um Philips aqui correndo 67. O Griezmann, correndo 80. Então, 84. Esquece, parceiro. Marcelão pra usar no DMA dos Grandes Confrontos. O Verratti praticamente igual. Ganhou um jump, o Verratti. O Verratti era 86, né? Mas forragem também pra mim esse ano. Não defende bem. Não chuta bem. Pra mim é ruim defensivamente. É ruim ofensivamente. Não entra também, na minha opinião, no meta. E, cara, foi isso que a EA revelou aqui hoje. A gente não teve muitas revelações, realmente. A gente deve ter mais revelações ao longo da semana. E tudo que for saindo de novo aqui, eu vou trazendo pra vocês. Eu devo trazer um vídeo também mostrando mais alguns outros jogadores que ainda não estão aqui no Futebim. Pra que vocês possam ficar a par de tudo que tá acontecendo. E pra você não perder nada do FIFA 22, não esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar também o sininho, fechou? Eu vou ficando por aqui. Caso vocês escolham fazer o DMA de Icon, que eu indicaria muito que não no FIFA 21, deixe aqui nos comentários se por acaso vocês estão tirando alguma coisa que presta ou não. Tamo junto, então. Aquele abraço. Até amanhã. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho